Olha só, meus amores, meus queridos lindos, Renatinha está aqui já fechando com chave de ouro, estamos aqui no Arena Raver, tá aí, terceira edição que tá bombando, cara! Bombando por quê, Renatinha? Por quê? Poxa, mais uma vitória, e que vitória! Renatinha está aqui com ele, o atleta Wether, Wether Calisto, ele mesmo, que fez aí uma belíssima luta profissional, super luta, categoria 60 quilos, isso mesmo, da equipe desse cara que assina todo esse bagulho, Don Jan, olha só, ele que fez aí cinco lutas e três vitórias, não é isso mesmo, Wether? Olha só, e hoje mais uma, né? Quatro vitórias, eita! Meus amores, a Renatinha reuniu com os bastidores, pra gente chegar num acordo ali, pra ver o que foi que ele fez de peculiar, que ele venceu e superou aí, superou o adversário dele. Meus amores, pensa um atleta estratégico, inteligente, e vamos combinar, temos aqui um excelente muai mate, que chute, cara! aí você pergunta, Renatinha, low kick, high kick, meu amigo, hi, 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 rui, todos os kicks que você pensar, o cara que, geral, cara, o cara fez do cara uma estrela, é isso mesmo, todos os pontos o cara pegou, olha só, e mais uma qualidade, ele escutou demais o corner dele, Wether, que isso, hein? Conta disso pra Renatinha, cara! Ah, e ele tá intacto. As canelas estão um pouco ruins. Tanto chutar. Isso a gente não conta, a gente disfarça, né? Conta pra Renatinha. Como é que foi aí? Como é que você se sentiu? Você realmente achou que você teve do bimbo do jogo? Ou não, você até assustou com essa vitória? Fala disso pra Renatinha, vai. Olha, antes da luta, ali no aquecimento, eu tava um pouco preocupado. Tava um pouco com medo de entrar no ringue. O sagaz é um menino muito forte. Mas aí, na hora que eu entrei no ringue, comecei a colocar meu jogo em cima dele. Aí, eu vi que ia dar certo, fiquei mais tranquilo. Seguia o plano. Quando você fala que entrou no ringue e foi começando a sentir essa questão de encontrar, de se encontrar, na verdade, no jogo, quando você sentiu que o domínio foi seu? Bom, logo ali no primeiro round, eu vi que ele começou a jogar umas mãos, só que ele não tava encontrando muito bem a distância. E eu já comecei a encaixar alguns chutes nos braços dele, comecei a achar melhor na distância. E foi onde eu sabia que ia dar certo. Olha o sorrisinho sarcástico no final. Você dá aquele sorriso que falta pouco ter duas presas aqui, aí sai sangue, ele dá aquele sorrisinho assim, ó. Não é mais ou menos isso? Desse jeito. Pô, meu querido. Se a Renata ia perguntar pra você, o Eder, vamos falar um pouco do seu psicológico, do seu emocional. Cara, o que que te move, garoto? Você ter ganhado isso aí hoje, o que que te deu força pra você estar aqui e ter vencido esse combate? Olha, com certeza foi o apoio de toda a minha família, minha equipe. O mestre Ronaldo me apoiou, depositou toda a confiança dele em mim e foi o que mais me motivou pra essa luta hoje, porque eu tava bastante desmotivado, tava com medo de lutar e o mestre sempre me apoiando, depositando confiança em mim e foi o que me ajudou. Isso é bonito o que você falou, ele expôs uma questão muito pessoal, psicológica, que às vezes a gente tem medo, cara, isso é normal, é um sentimento. Isso, verdade. Tem medo, mas tá aí, ó o brinquedinho da criança. Chorou, ganhou. Não, mestre? Com certeza. Bom, o Eder, ele é um atleta assim, que escuta muito, né? E um atleta que tem muita disciplina e eu acho que faz a diferença, né? Então, o atleta, quando ele é disciplinado, ele te ouve, ele tem atenção, ele se dedica, né? Passou, você falou em psicológico, né? Psicológico não tava bom, família toda com Covid, cuidando do pai e da mãe, não pegou Covid, teve que fazer uns dois testes de Covid pra poder fazer essa luta aqui. Então, assim, e vou te falar, foi na academia essa semana duas vezes só, porque tava cuidando do pai e da mãe, a mãe ficou internada, tudo é de 15 dias pra cá. Quer dizer, em 15 dias eu acredito que ele deve ter treinado quatro vezes na academia, eu acho. Você tá ouvindo isso? Isso aí a gente fala sincero, né? Uma coisa que aconteceu, eu falei pra ele, na hora que ele subiu, eu falei, cara, você superou tudo que tinha que superar esses 15 dias e você não chegou aqui à toa. Agora, gente, vamos colocar o plano em prática que vai dar certo. E aí, realmente, ele colocou tudo em prática. Ronaldo, que maravilha, a Renatinha considera treinadores como você MMA, por quê? MMA é bom no chão, bom em cima, bom embaixo, né, Jiu Jitsu? Você, psicológico, na técnica, vai tudo junto, cara, que maravilha, bate tudo no liquidificador e vira Ronaldo. O que que acontece, assim, eu tenho aquele momento, né, de explosão, né? Mas, assim, a gente observa muito, eu observo muito o adversário, eu observo os meus atletas, eu observo o que que ele tem de melhor. E o meu atleta, ele não chega lá e eu simplesmente fala pra ele, só, chuta, bate, só, não. A gente sempre sobe no ringue com a estratégia pronta pra poder, né, pra dar certo. Então, não é ele, estrategista, vocês dois são estrategistas, a estratégia, uai. É de vocês. Eu sempre digo isso aqui nas reportagens, o atleta nunca luta sozinho, né, é o conjunto. Olha só, meus queridos, é isso aí, Salvador, e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone aqui pra que vocês possam falar o nome da equipe com muita felicidade, porque hoje vocês ganharam, vocês são os caras. Um, dois e fui! Dois, Jano Top Team! Fui, galerinha! Fui, galerinha!